Olá, seja bem-vindo ao canal. Nesta videoaula vamos continuar o desenvolvimento do nosso formulário de registro de produtos, trabalhando nesta videoaula com o procedimento para salvar a imagem do produto que foi pesquisado no site da internet. A gente vai salvar essa imagem e vai colar ela aqui na planilha chamada imagem que a gente acrescentou na última videoaula. A gente está dividindo esse procedimento aí em algumas videoaulas para facilitar a compreensão e a posterior utilização aí por vocês em outros projetos. Ok, então vamos trabalhar. Então aqui é a guia desenvolvedor, visual basic. Antes de a gente começar a trabalhar aqui pessoal, vocês venham aqui no formulário de stock e faça uma alteração aqui em uma combo box que está apresentando falha. A combo box que carrega a lista de cliente. Então aqui a de vocês vai estar como coluna J, mas a gente acrescentou algumas informações e o cliente mudou para a coluna L. Então só mudem ali para a coluna L, que aí não vai acontecer o estouro no momento de carregar o cliente. E aqui a condição também muda para L. E aí não vai acontecer o estouro da combo box e acontece porque não tem lista para carregar. Então precisa no mínimo de dois registros para que não ocorra o estouro no momento de carregar a lista na combo box. Ok, vamos ao formulário produtos. Então na última videoaula a gente já conseguiu trabalhar aqui com os códigos que fazem a pesquisa. Agora a gente precisa salvar essa imagem aqui que está aqui no nosso objeto webbowser, que é a webbusca e salvar essa imagem para a planilha. Então a pesquisa aqui já está ok. Agora é só salvar a fotinho do produto lá para a minha planilha, para poder estar manipulando e concluindo o restante dessa tarefa que a gente vai automatizar. Então vamos ao módulo 4, que é onde a gente estava escrevendo os códigos. E aqui a gente vai ter o procedimento salvar imagem. Então vamos escrever. Eu poderia aqui simplesmente, pessoal, explicar o código, mas eu acredito que é mais fácil aqui a gente ir escrevendo passo a passo, que aí vocês vão entender melhor e vai facilitar aí o entendimento e a posterior utilização aí dos códigos. não basta utilizar nesse projetos, vocês têm que ser capaz de aplicar aí nos projetos de vocês também. Apenas copiar o código e colar e alterar o que é necessário. Então primeiro, antes de colar aqui a gente vai trabalhar nessa planilha imagem somente com uma planilha, com uma foto, desculpa. Então cada vez que a gente iniciar o procedimento a gente precisa tirar essa foto daqui e trocar por o produto atual. Então vamos lá. Primeiro vamos selecionar a planilha, que é a planilha imagem, a planilha 13, planilha 13.select. Aqui eu vou colocar uma linha de erro, porque caso não tenha nenhuma imagem para apagar, vai dar um erro. Então na próxima linha de código é o que eu vou escrever. Então eu coloquei aqui um on error resuminext para pular essa linha. Então aqui. Apeio. next state. I芳ac. Ative sheet, ou seja, na planilha ativa, ponto shapes. Shapes é o que? Shapes, se não me engano em inglês é uma forma. ponto range. abre parênteses, array, abre parênteses, meur crispy, então eu vou colocar o nome dessa forma, desse objeto, imagem, de foto, foto 1. eu vou colocar que eu quero apagar essa foto 1.select, então selecionei o objeto e selection.delete, eu quero apagar retirei a foto para que a gente possa colar a próxima imagem que vem em seguida ok, vamos seguindo aqui, agora vamos definir algumas variáveis, nessa vídeo aula a gente vai trabalhar só com esse código dinimgs as object do tipo objeto, dinim também as object, esse im aqui são nomes que a gente coloca, pessoas podem mudar e se for do interesse de vocês, dinim objeto, outra variável chamada objeto, vamos deixar aqui em caixa alta para não confundir com objeto lá no object, objeto também as object, é objeto para todo lado, outra variável do tipo imagem a gente vai dizer que é uma forma, então dinim imagem as shape, lembra que eu falei que shape quer dizer forma se vocês querem saber o significado das palavras, vão lá no google tradutor pessoal ok, agora outra img eu também não sei aqui o que significa todas as palavras pessoal, mas eu sei o que o código executa e o principal isso é o que a gente precisa saber, aqui chart object, ou seja, esse aqui é uma forma, chart quer dizer forma ah não, aqui é um objeto gráfico pessoal, então aqui quer dizer objeto gráfico, pelo que eu me lembro que eu olhei ali no no google tradutor antes de iniciar vídeo aula, din, área as chart, que também vai ser o tipo gráfico ok terminada aqui a parte mais enjoadinha agora que vem as referências que vocês precisam mudar pessoal aqui, então vocês vão precisar alterar a planilha e o nome do objeto vocês vão apagar e se vocês mudar para outro projeto e aqui vão ter que usar o formulário de vocês então no nosso caso a gente está trabalhando com o formulário de produtos então it, produtos e o nosso objeto webbounds, lá a gente colocou o nome de webbusca então esse webbusca é o nome do nosso objeto certo, agora a gente vai começar a acertar todas aquelas variáveis que a gente definiu lá em cima 7imgs igual .document.al.tags .tags abre parênteses e abre aspas img fecho aspas e fecho parênteses não precisa mudar nada aqui pessoal, vamos abordar, falar só as partes que vocês precisam mudar o restante é só copiar o código e vou escrevendo aqui vamos trabalhar com for each for each ch im in imgs que é aquela que a gente definiu antes então vai trabalhar com a variável im que a gente definiu aqui que era o tipo objeto dentro do imgs que o imgs também é objeto então estou tentando montar aqui pessoal salve o resumo o objeto imagem trazer ele lá do site e montar aqui na minha planilha agora vamos para uma condição aqui if bba.instevev aqui já apareceu a opção podre aqui vindo im.al.t v-a aqui precisa mudar pessoal então aqui prestem atenção formulário que no nosso caso aqui é produtos produtos ponto aqui é o código de barras Então, a t barra, ponto text, ou seja, aqui a gente está analisando se tem um código de barra, igual a 1, then, então se tem código de barra, a gente vai conseguir prosseguir com o código. Então, em resumo, é isso que a gente verificou ali. Agora, vamos sete, objeto, igual, aponto, document, ponto, body, se não me engano, não sei se é assim que se fala, pessoal, mas enfim, esse aqui eu acho que é corpo em inglês. Create, control range. Então, estou criando algo aqui, isso aqui eu sei. Não se preocupe, é só com os códigos que vocês não precisam alterar. Aqui eu criei e faltou um E, se não colocar o E aqui vai dar erro. Create, create. Ok, agora o objeto, ponto, add e m, que é aquela variável que a gente definiu, enfim, a gente está montando aqui o objeto. E agora, vamos copiar esse objeto que foi montado. Objeto, ponto, execute, execute, command. Então, aqui, command, 2m. Vamos lá, é uma palavrinha bem enjoada para se escrever. Como eu disse, ele poderia ter só copiado, mas eu acho que ia ficar mais difícil do pessoal entender. Copy, que é um código bem complicadinho. Objeto, execute, command. Deixa eu ver se eu escrevi correto. Exec, execute, command. Creio que sim. Ok. Até aqui, não temos muita coisa para alterar. O que que a gente vai mudar agora? A planilha, eu vou colar essa imagem aqui na célula A5 da minha planilha imagem, a plan 13. Eu vou colar a foto. Eu vou selecionar plan 13, ponto, range, menos e abre aspas, célula A5, fecho aspas, fecho parênteses, ponto, select. Vai ser onde a gente vai colar essa foto. Agora aqui, nós vamos dizer que, active sheet, ponto, paste, especial, ou seja, colar especial. Especial, format, espero que eu não era nenhuma letra aqui, porque senão, vamos ter que voltar aqui e olhar. Vamos ver com calma, então, formato, igual, dois pontos igual. Então, aqui é o formato que eu vou colar. Bipmap, formato da imagem, fecho aspas, vírgula, link, dois pontos igual a falsa, aqui vírgula, display, as, as, icon, se ainda tem alguma coisa a ver com icon, respondo igual a falsa. Enfim, essa linha de código aqui, vocês não vão mudar em nada. Aqui, importante, a próxima linha de código, pessoal. Não é um código tão complicado de se utilizar, pessoal, é mais complicado entender todas as palavrinhas aqui e fazer funcionar em outra planilha. Por isso que é importante entender esses pontos que eu estou falando aqui para alterar. With, selection. Então, aqui com seleção, eu estou com a minha imagem selecionada, que eu acabei de colar. Então, eu vou pegar e vou mudar, vou colocar um name nesta imagem. Então, aqui eu coloco o name, coloque, tem que colocar ali ponto name, pessoal, senão não funciona. Igual, abre aspas, foto 1. Então, aqui precisa ser o mesmo nome que a gente colocou que vai estar limpando aqui no início, para a gente sempre ficar com uma única imagem lá na nossa planilha. Ok, então, coloquei o nome, tenho uma condição if para finalizar, end if, tenho um for para finalizar, vai ficar o next im que a gente definiu, que é a imagem, e temos um which para finalizar ainda, end which. Ok, acredito que eram estes. Estes, a gente errou, eu já apaguei aqui os códigos de exemplo, aí lascou, vamos ter que descobrir qual a letra que a gente errou. Ok, feito o procedimento de salvar a imagem, então esse procedimento vai pegar a imagem do site e vai levar para a planilha. Como que a gente vai trabalhar agora? Então, ele está pegando lá do webbusca, pessoal. Ele está pegando o site dentro do nosso objeto webbusca. Estou pegando o documento, tal, 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 transformando em uma imagem e vai colar lá na nossa planilha. Ok, teoria tudo bonitinho, vamos. Aqui. Agora a gente vai trabalhar aqui, pessoal. Duplo clique sobre o webbusca. Então, a gente vai colocar uma condição aqui, depois do documento completo. Se a nossa t barras.text for diferente de vazio, ou seja, eu tenho um código de barras, então eu vou chamar o nosso módulo 4.salvar imagem. E, and, if. Aqui a gente já tem o salvar foto do computador, mas a gente vai fazer na próxima videoaula. Ok, se tudo está de acordo, com este comando a gente vai salvar a imagem já automaticamente lá para a planilha. Vamos testar. Como sempre. Teoria diferente de prática. Vamos ver se, nesse caso, a prática vai funcionar também. Deixa eu pegar aqui um produto. Guarda e carregando o produto. Carregou e perceba que eu não tenho foto nenhuma aqui na minha planilha. Deixa eu ver se localizou aqui o produto. Possivelmente eu errei algo, pessoal. Deixa eu testar mais uma vez aqui, eu devo ter errado alguma linha de código. Não conseguimos salvar. Então eu vou parar o vídeo aqui, pessoal, um minutinho. Só para localizar onde que eu errei e já volto aí mostrando para vocês o coração. Retornando aqui, galera. Então, inacreditável. Eu tinha errado duas letrinhas. Então aqui no object, eu tinha colocado objects. É um objeto. Então tirem o S dali. E aqui, eu tinha colocado BIP. Mas não sei da onde eu vi BIP. É um T. É bitmap do Windows. A gente fala bitmap, eu acabei colocando ali bitmap. Então, bitmap do Windows. Para o formato da imagem. Agora, vamos testar. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar aqui um produto qualquer. Aguarde, carregando foto do produto. E perceba aqui atrás, na minha planilha 13, está aqui a foto bonitinha aqui do meu produto. Então, funcionou de acordo com o que a gente esperava o código. Então, a gente está seguindo aí passo a passo. Já conseguimos pesquisar o produto pelo código de barra. Localizar a imagem. Agora, salvamos a imagem para a planilha. Agora, nós precisamos salvar esta imagem em uma pasta do computador. Para que a gente consiga, posteriormente, estar localizando essa imagem e carregar para o formulário. Teria como carregar direto aqui da planilha para o formulário, pessoal. Mas, a gente não vai conseguir trabalhar com o número grande de imagens aqui na planilha. Porque ela vai ficar muito pesada. Então, a gente precisa, obrigatoriamente, salvar estas imagens em uma pasta do computador. Senão, a nossa planilha vai acabar se tornando muito lenta. E não é esse o nosso objetivo. Então, no próximo passo, a gente vai salvar esta imagem para uma pasta definida no nosso computador. E vamos carregar ela para o formulário. Na próxima videoaula, a gente vai trabalhar com os códigos, onde a gente vai poder estar alterando a pasta, que é os códigos que estão nesse botão de comando aqui. Quando a gente define a pasta, tem esse endereço e aí vai ser feito tudo automaticamente. Então, faltam mais um ou dois passos aí para a gente conseguir apenas ler o código de barra ali com o leitor de código de barra. E a imagem ser carregada aqui para o formulário e a gente conseguir salvar esse endereço lá para a nossa planilha. Bem, galera. Desejam receber a planilha da videoaula via e-mail. Se inscrevam no canal e deixem o e-mail de vocês logo abaixo do vídeo nos comentários. Mas vocês também podem baixar aí direto do servidor. Então, baixem o vídeo, cliquem em mostrar mais e na descrição. Procure o link para baixar a planilha da videoaula e vão direto para o servidor e façam a baixa aí da planilha e acompanhem já com a planilha em mãos. Mas é importante vocês acompanharem todas as videoaulas até o final. Para realmente vocês começarem a entender o código. Não precisa entender todas as redes de código, pessoal, mas saber o que o código faz e aonde precisa alterar, vocês vão ser capazes aí de utilizar nos projetos de vocês. Acredito que o nosso projetinho que vai ficar bem legal. Isso aí, galera. Não esqueçam, já vão aí no gostei, lasquem o dedo aí, deixem o gostei aí na videoaula. E até a nossa próxima videoaula. E até a nossa próxima videoaula.